Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, aqui do canal Crochê da Mazu. Então, pessoal, ontem eu postei um vídeo, né, com um vlogzinho aí, com um joguinho de cozinha, fiz a resenha dos equipamentos que eu comprei aqui pra tá me ajudando a melhorar o canal, a qualidade do vídeo, né, e como vocês estão vendo, pessoal, eu tô aqui no meu quarto, tá? Aqui é o meu cantinho que eu separei pra mim tá trabalhando meu crochê e tudo mais. E vocês podem ver a qualidade, né, de como tá a qualidade do vídeo, que pra mim, eu acho que tá muito melhor do que tava, né, nos vídeos anteriores. O áudio também tá bom. Então, pessoal, como eu falei, né, no vídeo anterior eu falei sobre um sorteio que eu quero fazer aqui no canal, tá? Como eu falei, eu recebi essa bênção, eu quero passar essa bênção pra frente, gente, eu aprendi que quando a gente recebe uma bênção, a gente é abençoado, a gente passa a bênção pra frente, tá? Porque isso gera uma corrente do bem e isso é muito bom, é muito legal pra gente tá ajudando, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, pessoal, vai acontecer o sorteio de um ring light, tá? Aqui no canal. E eu quero pedir pra vocês que vocês se inscrevam, que vocês fiquem ativos comigo aqui no canal. Deixe o sininho de vocês ativado, tá? Pra vocês saberem o dia da live, né, quando ela acontecer, aí o YouTube vai notificar vocês, tá bom? Então, deixe o sininho ativado, comenta aí, pessoal, deixa like se não quiser comentar, tá bom? Mas fica ativo aqui no canal pra vocês serem notificados no dia da live. Como eu falei, pessoal, o intuito do canal é ajudar um canal pequeno também. Se você é um canal pequeno e tá começando, fica aqui comigo. Se você não é, mas conhece alguém que quer começar um canal e precisa ir de um empurrãozinho, de uma força, de um incentivo, esse é o intuito do vídeo, tá? É ajudar alguém a passar essa benção pra frente, tá bom? Então, como eu tava falando, não esqueçam, tá? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de tá divulgando mais aí esse vídeo pra gente conseguir atingir mais pessoas, né? Pra que mais pessoas tenham aí a chance de ser contemplado. Quem não for contemplado nesse sorteio, não fica triste, não fica chateado. Porque assim que a gente puder, a gente vai ajudar outro canal a tá fazendo melhoria nos seus vídeos, a tá ajudando com o seu trabalho, tá bom? A ideia é ajudar. Então, pessoal, eu peço pra vocês, mais uma vez, que se inscrevam, que ativem o sininho e fiquem ativos comigo aqui no canal, tá bom? Quando sair vídeo novo, deixa seu joinha lá, tá bom? Mas não deixem de participar, tá? Eu quero muito poder ajudar alguém, quero fazer a diferença na vida de alguém. Não tô aqui pra aparecer, pessoal, longe de mim, aparecer como se eu estivesse ajudando, né, pra aparecer. Não, pra aparecer eu tô aqui mesmo, porque senão eu não faria vídeo, eu não faria canal, né? Então, eu tô aqui pra aparecer sim, mas pra incentivar, pra inspirar, pra mostrar o meu trabalho e inspirar outras pessoas a também irem atrás, a se esforçarem. Porque como eu falei, tudo que a gente vai conseguindo ao longo da nossa vida, se a gente não botar esforço, não ter força de vontade, a gente não consegue. É aquela velha história, quem quer, corre atrás, quem não quer, arruma desculpa. Então, pessoal, eu sei que todo mundo que vem aqui é porque gosta de trabalhar, é porque quer aprender coisa nova. Então, bora lá fazer essa live chegar o mais rápido possível, que eu tô louca pra fazer esse sorteio e ajudar alguém, tá bom, pessoal? Então, é isso, fiquem com Deus, deixa joinha nesse vídeo e não esquece de ativar o sininho. Compartilha, pessoal, vamos ajudar alguém. Beijo e fiquem com Deus! Beijo e fiquem com Deus!